O amor não volta ao coração Quantas vezes me parecia que de tudo eu podia, mas tinha de regressar Olhe-me nos olhos e vejo que não é ilusão Acredita, foi, o amor não volta ao coração Eu não consegui esquecer e só para te ver que loucuras praticar Quero o teu amor, dá-me-o por favor, junto de ti eu ficará Olhe-me nos olhos e vejo que isto não é ilusão Acredita, foi, o amor não volta ao coração 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 Obrigado.